Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem! Eu sou o Lusca, um amante das estrelas, e está começando mais um episódio sobre astronomia deste podcast. Olá, jovens! Eu sou o Vinícius Santos, e esse episódio está muito bom. Eu acho que é o episódio que tem mais astrônomos apaixonados por astronomia, na verdade, por metro quadrado. Então, os convidados de hoje são o professor Heliumar de Moreira, o planetarista Paulo Otávio e o Edmilson Monteiro. Vocês já são da casa, mas sejam bem-vindos mais uma vez e peço que vocês se apresentem. Sou o professor Heliumar de Moreira, mais completo Heliumar de Rodrigues Moreira, fã de Star Trek, e também já leciono astronomia e física aqui na cidade de Fortaleza já há uns 30 anos, 31 anos por aí. Sou licenciado em Física pelo Instituto Federal do Ceará e mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Ceará. Vida longa e próspera! Eu me chamo Paulo Otávio, eu sou físico, formado também pelo IFCE. Diferentemente do Eli, que é muito fã de Star Trek, eu nunca assisti Star Trek, não me matem, tá? Nunca assisti Star Trek, nunca assisti Star Wars. Na verdade, eu assisti Star Wars, achei chato, mas não me crucifiquem. Além de ser físico, eu trabalho no Planetário, Rubem de Azevedo, que é um dos principais planetários do Brasil e o mais moderno. E trabalho também com a Olimpíada de Astronomia, sou professor da OBA, fui professor voluntário da OBA há muitos anos, também no IFCE. Inclusive, o próprio Leon Masi também já foi meu professor, num passado aí, mas eu não vou entregar qual foi o ano, né, pra não comprometer a idade. E, além disso, além de eu gostar da Astronomia, eu também gosto muito de tecnologia, essas novidades. Harry Potter e Astronomia, não Astrologia, tá? Então não me perguntem qual é o signo de vocês que eu não sei. Eu sou o Edmilson, eu tô aqui tentando acabar ainda o técnico em química do IFCE. E eu também nunca assisti Star Trek, eu já assisti Star Wars, eu adoro Star Wars, mas Star Trek eu realmente só ouvi falar, nunca vi nada. E de série, assim, científica, acho que a minha favorita é The Big Bang Theory mesmo. Pois é, eu já participei de Olimpíadas Científicas e acho que é isso. Galera, você já conhece o Spot Geek? Não, nunca vi falar. Não. Então, o Spot Geek é o parceiro oficial do blog e podcast Universo de Lusca. Eles vendem broches, cordões e pôsteres incríveis. Eu já adquiri até alguns broches para mim. Além disso, eles têm um canal no YouTube no qual publicam vídeos relacionando a filosofia a temas da cultura nerd geek. Vale a pena dar uma conferida no trabalho deles. Este é o recadinho, jovens, e agora fiquem com o restante do episódio de hoje. 2020 foi um ano difícil. Não sei se vocês se lembram do primeiro episódio deste podcast que gravei com vocês mesmos. Quando as medidas de isolamento social começaram a ficar mais rígidas aqui em Fortaleza. De lá para cá, já foram 20 episódios publicados e mais alguns Corona News. Toda a equipe trabalhando de casa e se ajudando muito. Vai fazendo dar certo este projeto de podcast de divulgação científica em um ano tão complicado. E como ficou a vida de vocês? Muitas lives, estudos e correria? Bom, para mim que sou professor é uma temporada, logicamente, todo dia você tem que se reinventar. Você enfrenta metodologias distintas a cada início de ano para as escolas. E imagina agora você tendo que fazer aulas à distância. Então, novamente, você se reinventa e assim você vira, além de professor, editor, produtor, faz de um tudo para poder chamar a atenção do seu aluno. Qual é a dificuldade daí, né? Que você, no meu jeito de interagir com o meu aluno, eu gosto muito do olho no olho. E nesse momento você só vê uma foto e o microfone desligado. Como é que você interage? Aí eu tenho que ficar cutucando um, mexendo com o outro e indo para o chat. É assim que a gente pode tentar fazer alguma coisa. E sempre descobrindo, instigando, trazendo curiosidades para esses momentos. O estudo é do mesmo jeito. Então, enquanto você não estava nas aulas presenciais, você tinha um momento para preparo da aula. Agora, esse momento de preparo, no mínimo, triplicou. Então, eu lembro aqui de ou gravação ou, então, aulas em tempo real, eu chego a parar 10 da noite, por exemplo. E são poucas turmas que eu tenho. Porque eu atualmente sou professor de Olimpíada, né? Então, daí você tira a confusão. Ah, e estou interagindo esse ano com quatro escolas, né? Até ano passado tinha uns cinco. E nos presenciais, em comparação com essas aulas virtuais, nossa, puxa muito. E o senhor também é astrônomo e influencer. O senhor faz lives com todo mundo, não faz, não? Sim, ainda tem as lives também. Realmente, esses últimos períodos, né? É a nossa maneira de dar a nossa colaboração para a divulgação científica. Em casa, aqui, embaixo, eu tenho uma minha bancada. Serve de laboratório de física para mim. Minha bancada para montar meus equipamentos também, né? As lives, aulas. E também, quando eu vou para cima, eu tenho um observatório. Então, eu já consegui fixar o telescópio, fazer um abrigo para um telescópio. E assim, eu consigo fazer, inclusive, lives lá de cima. E assim, a gente faz, por exemplo, a Seara da Ciência, que eu interajo lá no grupo de astronomia da Seara, chamado GAS, G-A-S. Grupo de Astronomia da Seara, GAS Interestelar, como diz o Ednardo. Juntamente com o Ednardo e o Dermeval. Última vez, nós fizemos uma live daqui de casa mesmo. Eu tive que ficar aqui, fazendo a transmissão com equipamento. Dois telescópios, no caso. O Ednardo da casa dele. O Edermeval não pôde participar dessa vez, que parece que teve alguma coisa aí para resolver com a mãe. porque a cúpula da Seara está em manutenção. Então, a gente tem que se adaptar também nessas coisas. Por exemplo, nesse dia 2 de outubro, estaremos aí, estivemos, com uma conjunção entre Marte e Lua. Minha madrugada foi exatamente isso. Fazendo a cobertura aí da conjunção Marte e Lua. Essa quarentena, para mim, na verdade, foi o período de parar. Porque meu trabalho é mais com o público que frequenta o Planetário. Depois que eu me formei, eu ainda não peguei uma turma em uma escola fixa. Eu estou apenas com o Planetário no momento. E o Planetário fechou, porque medida de segurança, claro. E as escolas também fecharam, assim como quase todo o planeta fechou. Então, foi um período que eu usei para me atualizar. Para que eu conseguisse estudar. Estudar tanto aquilo que eu gosto, quanto aquilo que eu preciso. Então, usei esse tempo para estudar astronomia, para estudar física, e para também estudar tecnologia. Estudar essas novas ferramentas de ensino. Porque eu acredito que, quando o mundo voltar ao normal, o novo normal vai ser diferente. Eu acho que essas plataformas virtuais, elas serão bem mais presentes. Então, de certa forma, nós ingressamos forçadamente nesse novo universo. E eu acho que ele vai continuar presente na nossa vida daqui em diante. Então, fui estudar em relação a isso, fui estudar aquilo que eu gosto e aquilo que eu preciso. Agora, as coisas estão voltando já ao novo normal. Normal com máscara. E ainda não voltei a trabalhar com o público. Não voltei a pegar alunos, a pegar o público normal que frequenta o Planetário. mas também estou preparando material para as novas sessões lá. Então, eu sou um dos consultores, um dos roteiristas de sessão do Planetário. Então, estou escrevendo algumas coisas, estou planejando novas sessões que em breve estarão disponíveis para o público que frequenta. Então, estou olhando também a matriz curricular do ensino fundamental, o ensino médio, para já montar uma sessão, montar uma apresentação que já seja direcionada para essas turmas. Então, próximo ano, né? Quem sabe já, no início do próximo ano, já tenha esse material pronto e disponível para as pessoas. Bom, eu, por causa da pandemia, também dei uma parada geral, porque eu estava estagiando e aí, quando eu estagiava em laboratório de química, se eu não posso ir para o laboratório, não tem estágio. Aí, foi só mesmo fazer as aulas, cursar o resto das cadeiras que tinha e agora é ajustar a minha matrícula, terminar e procurar um novo estágio para poder concluir o curso e começar a procurar emprego. Mas foi bem... Parar tudo. Aí, eu tenho um tempo que eu comecei a estudar alguma coisa, mas... Parei, fui parando, porque é meio desmotivador esse lance da pandemia. Você ficar em casa o tempo todo, você perde o pique, perde o ânimo. E aí... Mas foi isso. Estou recomeçando agora, de novo. E é isso. Nesses últimos meses, a gente vai tendo que se adaptar. Aulas remotas, home office e por aí vai. Vocês já comentaram um pouco sobre como foi todo esse processo para vocês, mas agora eu queria saber melhor como vocês estão lidando com a adaptação. É, veja bem. A gente passa uma temporada no começo, né, já com a ideia dessa duração. Se isso aí vai ser de um mês ou de meses, como está acontecendo. nós estamos com meses aí nesses lockdowns, nessas aulas à distância, etc. Agora com essa reabertura gradual e tal. Bom, no começo foi um reinventar, né, como eu já tinha dito. Você não pode também, nós como seres humanos, a gente tem que pensar o seguinte, se nós estamos na superfície da Terra, a humanidade se adaptou de alguma maneira e está sobrevivendo até hoje. Então, é sobreviver também, né, se adaptar à coisa e seguir. Não tem esse negócio de botar a mão na cabeça e ficar se lastimando, não. É adaptar mesmo. nós achamos terrível porque essa pandemia trouxe aí muita tristeza, né, para muitas famílias, constrangimentos também para alguns profissionais, como os profissionais de saúde, por causa do negacionismo, né, feito por alguns. Isso até nos deixa estar recidos em algum momento. Negacionismo no geral, inclusive em cima da ciência, né, que a gente sabe que é o que mantém a civilização hoje em dia, se a gente for pensar bem. Porque ciência não é questão de opinião. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E as pessoas confundem esses momentos aí de você pôr uma máscara, fazer o distanciamento, etc., confundem até com política, mais ridículo ainda. Então, essa adaptação, né, veio em meio essas notícias que vão aparecendo também. E uma outra coisa, né, muito cuidado. A gente tinha que ter muito cuidado também nisso nas nossas aulas com os nossos estudantes. Gente, cuidado com as notícias que aparecem por aí. Procurem ver as fontes. Procurem fontes que você sabe que são fidedignas, né, porque pode acontecer de virem fake news por aí. E é o que está acontecendo. Muita gente abre o WhatsApp e acredita na opinião de seu fulano lá e pronto, né. E isso é perigoso. Enfim, a reação foi essa. Adaptar, tocar o barco, seguir em frente, à medida do possível, manter o foco, tá, e, enfim, se informar. Estudar muito, né, também. Que é o que a gente fez demais. Né, Paulo? Com certeza a gente conseguiu botar muita matéria em dia. Sim. A pandemia das coisas boas, né, de ter esse período. Vou colocar ocioso em aspas, porque não foi ocioso, né. Ninguém estava planejando por isso. Mas, deu pra colocar muita matéria em dia, né, deu pra estudar coisas que você sempre tem interesse, mas que nunca tem tempo, porque tem obrigações, e essa pandemia, de certa forma, apertou um frio de mão. E todo mundo teve que parar. Mas eu vou pegar esse gancho do Eli, né, sobre as fake news, porque é algo que está muito presente hoje em dia na sociedade, principalmente as pessoas que possuem um smartphone, né, que frequentam grupos de WhatsApp, que recebem informações de WhatsApp. Dois anos atrás, nós tivemos um problema bem grande com fake news nas eleições, e dois anos depois, fatidicamente, nós também temos um grande fome de fake news hoje, né, com a pandemia. Pessoas que, porque têm um telefone, porque assistem dois, três vídeos no YouTube, se acham especialistas em pandemia, especialistas em saúde, em tudo, né, nós temos vários especialistas sem diploma, sem o conhecimento básico necessário, e isso é muito perigoso. Então, nós mesmos em casa, nesse período, recebíamos várias notícias de que o vírus era algo passageiro, que o vírus até então não se conhecia muito bem o vírus, né, logo no início. Mas, muitos métodos de matar o vírus, que, até mesmo pessoas influentes falando que esse vírus era só uma gripezinha, né, e depois de alguns meses hoje, né, nós estamos em outubro, a pandemia começou em março, então, 10 menos 3 dá 7, né, 7 meses de pandemia, aproximadamente, e até agora não existe fórmula mágica, né, pra acabar com o vírus. A vacina não se sabe quando vem. E, de certa forma, as fake news diminuíram com relação ao vírus, né, mas eu acho que serve como um alerta pra gente que trabalha na ciência como a gente pode mudar essa realidade, como a gente pode levar mais conhecimento pras pessoas, porque a pessoa que acredita em fake news, né, a pessoa que cai nisso é uma pessoa que não tem um conhecimento científico mínimo. nós como professores, né, nós como pessoas com diploma, nós temos que mudar essa realidade, nós temos que levar o conhecimento das pessoas, o conhecimento básico necessário pra que ela consiga pegar essa informação, consiga pensar, né, antes de compartilhar, consiga ver se aquilo é verídico ou não. Isso não serve só no nosso pequeno, isso serve pra tudo, pra até mesmo você ter uma rotina de estudos e pra você até ser um cidadão. Então, eu acho que nesse novo normal nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos e aonde nós nos informamos. Eu acho que é isso. Não falei muito, senão vai esticar muita coisa. Nessa adaptação, primeiro, realmente, se não é de fake news, toda vez eu ouvi muita gente falando que ia acabar rápido e toda vez eu ficava cético e aí se não me perguntar eu falava, olha, isso aqui é no mínimo até setembro. Esperando tá errado, mas eu imaginei que fosse até setembro e já estamos em outubro. Bom, é... o... a... a maior com essa adaptação, principalmente a fake news, que tem vindo muito e o lance de conseguir manter uma rotina sendo que como eu tô em casa não tem obrigação, não tem horário pra fazer nada, então é muito difícil estabelecer uma rotina com qualquer coisa assim, isso está sendo o meu maior desafio nesse período. mudando de assunto, quando a gente pensava que o ano ia se encerrar sem mais novidades, os cientistas descobrem fosfina em Vênus e o mundo só falou disso. Não se falava mais em coronavírus, o negócio era a fosfina em Vênus e a dor da pairava. Havia vida nesse planeta? Então, vocês que estão sempre estudando astronomia, podem esclarecer pra gente essa descoberta da ciência? Bom, primeiramente, fosfina em Vênus, se você for buscar artigos científicos, existe de uma astrobióloga, eu acho que ela é até portuguesa, um artigo já de um tempo atrás aí, que ela fala que fosfina é uma bioassinatura, quer dizer, se um dia você for analisar os exoplanetas, ou seja, aqueles planetas descobertos orbitando outras estrelas, e quiser saber se aquele exoplaneta tem vida ou não, um bom indicativo seria a descoberta de fosfina, entre outras coisas, obviamente, por exemplo, água, metano, etc. Mas, quando a gente vai analisar as descobertas de fosfina no sistema solar, você vê que Júpiter e Saturno têm fosfina, mas o que é que é diferente aí para Vênus, né? O planeta Vênus, ele está produzindo fosfina constantemente, essa fosfina está nas altas nuvens de Vênus, numa região cuja temperatura dessas altas nuvens, atenção aí, tá? É uma temperatura de 20 a 50 graus Celsius, quer dizer, equivalente à da Terra, né? A pressão atmosférica é de 1 atm, enquanto que na superfície de Vênus, quer dizer, abaixo dessas nuvens, portanto, aí a temperatura já chega a 465 graus Celsius, a pressão é de 90 vezes a da atmosfera terrestre, 90 tm, enfim, já tem uma discrepância grande aí. Mas, por que que a descoberta de fosfina em Júpiter e Saturno não trouxe essa celeuma e de Vênus trouxe? Porque de Júpiter e Saturno deu para explicar como é que ela é formada, né? E, porque tem energia dos planetas que vai alimentando isso. Mas, para Vênus não tem uma explicação. Essa equipe que fez essa pesquisa, usando aí dois radiotelescópios de porte, um no Havaí e depois, para confirmar tudo, o outro no Chile, o ALMA, eles observaram o seguinte, que o mecanismo para a produção de fosfina aqui na Terra em comparação ou é por micro-organismos ou você faz esse laboratório ou indústria. não é? E, uma maneira abiótica de se fazer isso, não se conseguiu um mecanismo para Vênus. Isso aí foi que gerou a celeuma, polêmica. E aí, ficaram, a própria equipe disse, olha, primeiro vocês, a gente abre aqui os nossos arquivos, vocês vão rever nossos trabalhos para ver se a gente também não esqueceu de algo. Pode ter acontecido. mas o trabalho deles foi bem feito, então, isso aí é muito difícil, né? De acontecer algum erro. Segundo, outras equipes estão sendo convidadas a repetir esses experimentos, tá? Mas é interessante que a NASA já em 1978 teve uma das suas naves, das suas sondas, né? que já provavelmente já tem detectado fosfina e ninguém tinha percebido. Olha aí que interessante, não é? Isso em 78, não é? Daquelas sondas, é, esqueci o nome agora, rapaz, Pioneer, eu acho que foi a Pioneer, uma coisa assim, que eles já fizeram esse trabalho. Eles voltaram agora para os arquivos e perceberam, olha, realmente a gente tinha detectado já naquela época, né? Muito bem. É, Pioneer 13, exatamente, realmente agora. o que gera essa, você lê uma toda é isso, né? O problema é que tem gente que não chegou a ler o artigo e sai dizendo por aí que descobriram vida em Vênus. Isso não é verdade. O que é necessário é você fazer, por exemplo, mandar uma sonda para lá, coletar a amostra das nuvens de Vênus e fazer essa análise, ver se descobre micro-organismos lá. Porque muito provavelmente se houver, se for uma vida, né? É algum micro-organismo. E se não, se não for comprovada a existência de micro-organismo lá, que também pode ser isso, muito provavelmente a gente tem uma nova química nos ajudando aí. Quer dizer, um novo mecanismo químico que ainda não foi detectado, ainda não foi descoberto para um planeta como Vênus. porque a gente está se baseando em um achado de fosfina terrestre. E Vênus pode ter outro mecanismo que a gente desconheça. Então, é mais por aí. Agora, dizer que tem vida em Vênus, aí a ordem de probabilidade ainda é muito baixa. Então, é mais ou menos por aí. Pegando o gancho do Elion Maso, que já falou basicamente tudo. de certa forma, com o resultado desse artigo, nós temos uma justificativa para mandar, para estudar melhor Vênus, para poder, quem sabe, até mandar uma sonda lá para analisar esse material. Então, é mais investimento para a ciência. e se caso dê positivo para material biológico em Vênus, eu acho que é uma nova realidade que a ciência vai encontrar para poder justificar isso, para poder justificar essa forma de vida, de onde é que ela veio. Nós, querendo ou não, já vamos ter certeza de outras coisas também, como a panspermia, de que a vida pode ter sido originada fora do nosso planeta e ter caído aqui, né? Então, assim, é algo que nos próximos anos, né, nós teremos essa resposta, mas é um ânimo, né? É um ânimo descobrir isso, descobrir que nós estamos próximos de alguma resposta. Eu, como estudante de química e, espero, futuro estudante de biologia, fico extremamente animado com essa descoberta, porque, se for um processo geológico, é um processo geológico inteiramente novo para ser estudado e isso vai abrir grandes alas, né, na área da química para você ver as reações que podem ocasionar isso. E, se for biológico, é extremamente mais incrível, porque você vê, isso é uma vida que é uma vida que não tem, provavelmente, não vai ter nada a ver com a vida que nós conhecemos. Assim, o básico vai, produz sósino, provavelmente, vai ter fósforo como um dos átomos constituintes, principalmente, o DNA, o RNA, a água, mas, tirando isso, que é o padrão, tudo pode ser diferente, porque toda a vida na Terra tem uma origem comum. Então, todos os DNAs, eles têm grande porcentagem comum e que, provavelmente, essa daí, talvez não tenha nada, nenhuma proteína que exista na Terra, tudo pode ser totalmente diferente. Então, é uma possibilidade incrível para ser explorada. Realmente, são muitas possibilidades. Bom, gente, o que vocês esperam da ciência nos próximos anos? Bom, das ciências, com certeza, grandes descobertas virão por aí. Essa geração vai passar por muita coisa, por exemplo, o retorno do ser humano à superfície da Lua, muito provavelmente, o primeiro ser humano pisando na superfície de Marte, muito provavelmente. O James Webb, finalmente, vai ser lançado 31 de outubro do ano que vem, já começa a janela de lançamento. Esse já está com um atraso de uma década já. E vai ser o melhor telescópio espacial para fazer grandes descobertas, inclusive, estudar atmosferas atmosferas de exoplanetas, por exemplo. Quem sabe até descubra fosfina nesses outros também. E ele trabalha, olha só, enquanto o nosso telescópio espacial Hubble, já com seus 30 anos de funcionamento, está quase para ser desligado já, tem um espelho de pouco mais de 4 metros, o James Webb vai ter um espelho de 6, quase 6 metros e meio, quase 7 metros e trabalhará não só no visível, mas no visível e infravermelho, principalmente no infravermelho. Isso daí vai abrir um leque muito grande para se estudar o universo e fazer grandes descobertas de galáxias, quasares, etc. O LIGO deve estar continuando com as suas descobertas de ondas gravitacionais, as mais detecções de ondas gravitacionais, como já fez há um tempo. O LHC com algumas novas descobertas e aprofundamentos da nossa física. Enfim, quem querê de muita gente na área biológica e médica uma vacina para poder reduzir os perigos do COVID, da COVID-19. Enfim, muita coisa na nossa área científica, da física, das exatas, novas descobertas também nas áreas médicas e biomédicas, química, enfim. Muita coisa boa vem por aí, tecnológica e científica. Eu acredito que nesse mundo pós-pandemia, eu acho que a ciência não vai deixar ocorrer uma situação parecida com essa. Afinal, tivemos um sofrimento muito grande e uma paralisação muito grande do nosso processo de evolução, como seres humanos e como economia também. E nos próximos anos também nós vamos, vou até concordar com ele em alguns pontos, com relação à questão da exploração de Marte. Em breve, nós teremos pessoas lá pousando no planeta, criando a nossa primeira colônia fora do planeta, afinal, o ser humano só pisou na Lua, nem outro corpo celeste além da Terra e da Lua o ser humano pisou, então o próximo destino é Marte. nós temos já a SpaceX fazendo vários testes de lançamento, recentemente tivemos o lançamento bem sucedido dos astronautas para a ISS e em breve com o apoio da SpaceX nós teremos a primeira tripulação que vai colonizar Marte, colonizar porque eles não vão retornar, eles vão para ficar lá mesmo. E também tem a questão do turismo espacial, com relação a SpaceX, a SpaceX está revolucionando esse mercado, um mercado que até então não existia, que era dominado pelas agências de pesquisa aeroespacial. Todo mundo vai palcar pelo espaço, né, Paula? É, e assim, com esses foguetes que retornam, o processo de envio de seres humanos para o espaço ficou bem mais barato, então não é que pode ser, será daqui a algum tempo algo bem mais acessível do que era há 20 anos atrás. Já está sendo mais acessível, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, será muito mais. Eu acho que até 2100 nós já teremos o turismo espacial bem mais ativo, né, sem ser para milionários, bilionários, um ou dois, eu acho que vai ficar mais, eu posso dizer assim, mais real na vida das pessoas de programar uma viagem pelo menos para 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 a Álpita da Terra algo perto, né, não ir para a Lua, porque eu acho que um turismo espacial que vai além da Álpita da Terra é muito muito caro e ainda muito fora da realidade no momento. Ah, você deixou o meu sonho estar pensando naquele vulgo, já vou planejar minha viagem para a Lua, para a Lua passar o final de semana. Mas, assim, no futuro próximo eu acredito que essa vai ser a nossa realidade, ele falou sobre o James Webb, o James Webb também vai revolucionar a ciência com esses dados, essas toneladas de dados que ele vai produzir, porque a Ágil é HD, viu, para armazenar isso tudo, a Ágil é servidor, serão muitos dados, então vai precisar de muita gente para processar esses dados e, assim, teremos muitas descobertas com relação a isso. Eu não acredito que, por exemplo, nós teremos uma exploração além de Marte nos próximos 100 anos, porque se torna algo muito mais complicado de fazer. Me preocupa muito saber que a ciência está sendo deixada um pouco de lado, a ciência era espacial, principalmente no nosso país, a ciência no nosso país está sofrendo bastante, mas eu acho que nos próximos anos, nos próximos governos, nós teremos um melhor investimento nisso e, quem sabe, o Brasil até descontar a assumir algum ponto importante na ciência no mundo. o que eu estava pensando, o Paulo está usando, fico sem graça, porque eu não tinha pensado em nada tão elaborado assim. O que eu tinha pensado aqui para ciência nesse futuro mais próximo era algo como a coordenação, por exemplo, da notícia que teve no ano passado das premiações quânticas que a Google disse ter alcançado e algo nessa escala, a gente estudar essa possibilidade de vida de Vênus. Mas o professor Leomásio e o Edmilson comentaram sobre a descoberta de novos mecanismos físicos químicos biológicos em relação à origem da fosfina em Vênus e o Paulo comentou também sobre a questão da exploração espacial e tudo. Todas essas considerações me levam a pensar que no momento em que a humanidade puder ter uma aproximação mais íntima desses novos ambientes, desses exoplanetas ou assim para um futuro longo, e também para os planetas do sistema solar, no momento que isso acontecer vai representar uma revolução no conhecimento científico sem precedentes. Vocês concordam com isso? Então, descoberta científica a gente está fazendo, vendo constantemente, diariamente, e a ciência avança a passos de gigante, a tecnologia a passos de tartaruga, mas em alguns momentos a tecnologia alcança a ciência em algumas coisas. E aí a gente vê, por exemplo, há muito tempo, há algum tempo atrás, você tinha os sensores de telescópios para poder registrar as imagens dos astros e tal, hoje em dia sendo miniaturizados e são os sensores das nossas câmeras de celulares. O GPS, no seu dia a dia, para você se localizar, usando aí a relatividade de Einstein, você vê, por exemplo, aplicações em viagens espaciais, como foi o caso do projeto Apolo de 1969 a 1972, e que apareceram aí, por exemplo, microcomputador, fralda descartável, tênis, muita coisa assim, as comidas desidratadas, eletrocardiograma, eletroencefalograma, veio muito dessas eras também, dessas épocas também, conseguirem adaptar isso para você monitorar isso de longe. E hoje em dia você está fazendo isso, as ARPANETs e as internets, o próprio LHC, o LHC com o advento da internet ano passado, enfim. O próprio touchscreen, a Márcia sempre fala isso, que o touch foi desenvolvido para ser aplicado no LHC, no CERN, que depois o Steve Jobs comprou a patente e aplicou no mundo da telefonia, hoje todos os celulares e tudo hoje em dia, basicamente, funciona com touch, até televisores, você tem televisores que você pode tocar na tela também e ele já responde. Isso é muito bom porque é um avanço tecnológico que foi desenvolvido, não pensando nessa aplicação final que nós usamos hoje, mas sim para ser aplicado em uma área bem específica da ciência que teve uma adaptação bem grande, mas aplicada em outros pontos, em outras áreas. É, porque a gente vê, por exemplo, a ciência nesse lado, a tecnologia nesse lado e a gente vê também até na psicologia, nessas áreas aí da mente humana, porque, por exemplo, existe até um documentário, já é recente, se eu não estou enganado, é o dilema das redes, está falando justamente isso, de alguma maneira as pessoas estão usando a tecnologia para nos manipular, para ganhar dinheiro com a gente, se você tem alguma coisa gratuita, não é de graça, é porque você é o produto, por exemplo, e assim a gente tem que ter cuidado também, poxa, é muito bom, você está fazendo o tout aqui, virando o celular para lá e para cá, e de repente você está numa dependência danada, será que você consegue ficar cinco horas sem olhar para o celular? não dá não, já estamos dependentes também, então a tecnologia de uma maneira, algumas pessoas estão usando a tecnologia também por esse lado para ganhar dinheiro nas nossas costas, nos mantendo cada vez e muito viciados e dependentes dela, o que não deveria acontecer, a gente deveria harmonizar isso e tem como também. É aquele lance, às vezes você compra um produto que é de última tecnologia, no dia seguinte já tem um produto bem melhor, que todas as propagandas elas induzem você a comprar porque é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor, você acaba consumindo, então acaba que hoje em dia nós temos um consumo muito grande de equipamentos eletrônicos, de informática no geral, na verdade tecnologia, nós consumimos muita tecnologia afinal o mundo se tornou tecnológico, quem não está inserido nisso, uma pessoa que não recebe informação, uma pessoa que não tem entretenimento, hoje entretenimento é digital, hoje informação é digital, antigamente você via isso nas televisões, mas é muito mais rápido na internet, é muito mais rápido as comunicações pela internet, então acaba que você de certa forma é induzido a entrar nesse meio virtual e a consumir os produtos que te oferecem para ter acesso. E isso daí no nosso caso da área educacional lembra muito o seguinte, perguntaram, professor, qual é a diferença para o gênio? O gênio é aquele cara que se concentra melhor do que a gente, ele não se deixa levar pelo ambiente que ele está inserido, então se ele sabe se concentrar ele vai longe, ele não vai depender disso daí, ele vai ter o momento dele lá de isolar o celular por exemplo, a gente estava brincando aqui com a história do celular, isolar o celular por exemplo e focar naquilo que ele estava resolvendo, então é a história do foco, da concentração, então hoje em dia as distrações dos meios tecnológicos, uma TV, um computador, um game, isso, aquilo, outro e tal, pode de alguma maneira prejudicar a pessoa se ela se deixar levar, mas se ela souber dominar essa tecnologia no sentido de poxa, eu posso usar na hora que eu quiser celular, agora não vou porque eu tenho que focar nisso, focar naquilo, enfim, porque tem essa mania, a gente tem a mania de querer ser, ah não, eu sou multitarefas, eu faço isso, eu estou dirigindo, usando celular, botando som, fazendo isso, prestando atenção naquilo, mentira, porque já se fez muito treino, muito teste disso em alguns laboratórios, inclusive com pessoas que se auto-intitulavam multitarefas, que o cara perdia atenção, por exemplo, no sinal vermelho, você baixar a cabeça para apertar um botão, por exemplo, para mudar uma rádio no carro, se você está a 60 por hora, horas, você já deve ter avançado quase um quarteirão ou mais, então, é o tempo de ter atropelado alguém, de ter avançado o sinal, alguma coisa assim, então, você tem que saber também o momento de usar a sua tecnologia, a tecnologia também passa por esse momento, nós somos o dominador da máquina ou o dominado? Então, as discussões e reflexões sobre isso são inúmeras e a conversa está muito boa, eu queria comentar que a Márcia Begardo já participou de um episódio desse podcast, no caso, foi o episódio 4, e ela falou muito bem sobre a questão da criação do Talk Screen, então, fica aí a recomendação para todo mundo. E o que esperar dos eventos astronômicos em 2021? Tem algum evento que é para a gente ficar ansioso? Faz essa história de ansiedade e tem umas medicações boas também nas épocas tecnológicas, mas, não, na realidade, assim, ciência, como a gente já fomentou, tem descoberta todo período, constantemente. a informação está muito mais fácil, está na palma da mão hoje em dia, como se diz, tecnologia, né? Então, você vai buscar essas informações sem ansiedade, não precisa de tanto, mas vem coisas novas por aí? Vem, por exemplo, ano que vem, ano que vem, 2021, dia 26 de maio, tem eclipse lunar, no dia 19 de novembro de 2021, também, mas, o primeiro vai ser total e o segundo vai ser parcial, né? Visível daqui, olha aí, às 11h19, vai ser relativamente bom para observar, não é? Agora, quando você for olhar para eclipses do Sol, eita, aí fica meio complicado, tá? Vamos ter um no final do ano agora, mas pena que a distância aqui do Ceará ninguém vai ver, um eclipse solar dia 14 de dezembro, inclusive, a equipe do CASF, Clube de Astronomia de Fortaleza, a gente estava planejando ir para a Argentina ou Chile, né, bem no sul, no extremo sul da América, e aí, com essa história de pandemia, bom, foi tudo por água abaixo, não dá para fazer o registro desse eclipse, mas para o ano que vem, 10 de junho de 2021, tem eclipse, mas a gente vai ter que assistir um eclipse anular, pela internet, pela internet, porque não vai ser visível daqui, eclipse solar, vai ter também um eclipse total em dezembro de 2021, 4 de dezembro, também, esquece, só a Austrália ali que vai ver, né, enfim, vamos para a internet de novo, então você viaja para esses lugares, que não é muito aconselhável, até se você ter certeza aí se essa pandemia foi ou não controlada, perdurando, é, eu sei que vai ter um eclipse muito massa, que o Nordeste vai ser bem privilegiado, ah, vai ser 2023, 2023, que vai terminar nos Estados Unidos, então assim, quem mora em Natal, o extremo Sul do Ceará, mas o Sul do Ceará vai pegar só o finalzinho, o início no finalzinho da tarde, mas o norte do país, e a América Central, e do norte, vai ver esse eclipse muito bem também, como é 2023, né, dá para a gente se organizar daqui para lá, né, já ia falar isso daí, para 2023, dá para se organizar, bem pertinho, dá para ir, para passar, até para ir de carro, quem tiver carro, é, dá, fazer umas excursões aí com os institutos, interagir um instituto com o outro, e vamos para esse lugar da zona de totalidade, aí do eclipse, em busca do eclipse, ela leva roupa e o guarda-chuva, porque toda a equipe se chove, sagrado, verdade, ó, em 95, eu fui assistente do Dermeval, no tempo que ele era coordenador no colégio aí, e eu acompanhei um eclipse anular do sol, inclusive foi aí que eu interagi com muita equipe de astronomia vinda de fora, inclusive o Craig Small, diretor do Planetário de Nova York, veio junto com o Roger Tuthill, o Craig Small, depois que se aposentou, quem entrou no lugar dele foi o Nick de Grace Tyson, olha aí, uma turma boa, importante, é, e aí a gente foi descobrindo aí técnicas de observação desde esse período aí também, estudante ainda, recém-formado, como assistente ainda do Dermeval nesse período. Bom ter esse intercâmbulo de experiência. É, e outras tecnologias agora, que antes era máquina com filme, agora não, é com sensor, CCD, CMOS e tal, então tem muita técnica aí para fazer aí os trabalhos de astrofotografia, por exemplo, né? Eita, já falaram de evento em 2023, aí que é isso. Chico, estamos só há alguns anos. Só alguns, porque tem mais coisa, com certeza vem novidade por aí. Uma paciênciazinha para chegar ao Eclipse. Jovens, o blog podcast tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo e bastante tempo dos nossos colaboradores. Você pode nos ajudar em Apoia-se barra ou Universo de Lusca. E sabe o que é mais legal? Ajudando com valores a partir de R$ 1, você ganha um texto inédito do Lusca. Ajude lá. Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinho, papagaios e afins já é uma grande ajuda. Obrigado e fique com o restante do episódio. Para quem não sabe, o professor Elion Másio faz belas astrofotografias e muitas vezes divulga em seu Instagram arroba Elion Másio com Z. Então, professor, como estão os trabalhos de astrofotografia nesses últimos meses? Vi no seu Instagram que tirou até algumas belas fotografias do cometa New Eyes em julho, não foi? Olha, a astrofotografia virou um hobby, né? Ah, professor, mas o senhor dá aula de astronomia, trabalha com astronomia, ainda é hobby? Pois é, a melhor maneira de você esfriar a cabeça quando está preocupado, cansado de tanta aula, live e etc., ou do dia a dia quando nas correrias do antes pandemia, era justamente isso. O céu, astronomia, tem esse momento contemplativo também que ajuda. E, se você ainda aprende algumas técnicas de astrofotografia, melhor ainda, né? Você pode, por exemplo, ajeitar a sua área de trabalho no computador com a imagem produzida por você. Por exemplo, Instagram, como o Lucas falou, Facebook, alguma coisa assim, que, por sinal, o meu Facebook e o meu Instagram, eles são dedicados exatamente para astronomia, física e ciências correlatas, divulgação de eventos científicos, enfim. É mais para isso aí, para a interação mesmo com nossos alunos e amigos da astronomia, física e ciências em geral. Bom, aí no New Eyes, por exemplo, o cometa, teve umas histórias bem interessantes, né? Da cidade, para você observar e fotografar o cometa, ia ser terrível. Então, a gente teve que se programar e pôr máscara na cara, se proteger e tome álcool em gel e vamos atrás desse cometa botando o pé na estrada. assim eu combinei com o Paulo Regis do Clube de Astronomia de Fortaleza, grande astrofotógrafo brasileiro, não é só cearense não, o Paulo é brasileiro nesse setor da astrofotografia, ele tem destaque nacional. E aí, junto com ele, peguei as caronas aí umas noites e a gente foi para a beira de estrada na BR-020, depois para a Praia do Cumbuco e sempre a gente buscando fazer as observações em lugares o mais ermos possível, principalmente porque na astronomia quanto mais escuro o ambiente, melhor para dar contraste nas imagens, e também pelo outro lado do distanciamento social. A gente, por exemplo, na beira da praia de máscara lá à noite e tudo, já sei com poucas pessoas na praia, mas era necessário também para a proteção. E assim nós conseguimos fazer algumas imagens de longa exposição com câmeras em tripé fixo, e depois a gente descobriu os lugares aí na BR-020 que foram excelentes para captar mais as caudas do cometa, que ele tem uma cometa, geralmente você observa a cauda de poeira, que é uma cauda curva, e a cauda mais retilínea, que é a cauda de íons, e assim deu para registrar as duas, inclusive, do Newise. Tanto o Paulo conseguiu uma excelente imagem, ele faz composições paisagísticas também, de astronomia, que é outra técnica que existe, a foto com composição, aproveitando o ambiente, quanto aquelas de você fazer só do astro em si, e assim, há outras técnicas também para isso, o empilhamento de imagens, depois você descarrega as imagens no computador e tem softwares específicos para isso, enfim, tem todo um tratamento de imagem. E aí, ultimamente, eu tenho colocado essas fotos no Instagram, porque estimula também, muita gente vê, acha bonito, e, ah, eu quero saber como é que faz, e assim você dá uma dica ou outra e a pessoa vai aprendendo, não é? isso é muito bom, porque, poxa, é a maneira positiva, né, de se utilizar as tecnologias, se está ao alcance da mão, vamos fazer, por exemplo, com o celular você consegue fazer uma foto da Lua, aí alguém vai me questionar, mas pera aí, professor, eu fui tentar fazer isso num telescópio uma vez, saiu um borrão branco, bom, tem técnica para isso, como é que é a técnica? Então, a gente pode orientar também, enfim, é isso aí, a astrofotografia virou hobby, né, virou o dia a dia também, e agora com essas pandemias, o que é que você faz trancado dentro de casa? Depois de dar uma aula, depois de dar uma live, depois de pegar um tempo lendo um livro, depois de estudar, fazer isso, aquilo outro, de se saturar de séries e filmes e maratonas, né, bom, vamos para o céu, vamos para o observatório, observar as estrelas, planetas, Lua, etc, e agora, por exemplo, dia, se eu não estou enganado, é 13 de outubro, Marte vai estar em oposição, então, você vê por volta das 7h30 da noite, um ponto brilhante no horizonte leste, para o lado do nascente, que é o planeta Marte, muito brilhante, muito bonito, no alto do céu, nesse mesmo horário, já um pouquinho, mais para, no, no meridiano, para lá, para o oeste, você vê outro ponto luminoso, perto do meridiano, planeta Júpiter, um outro de menor brilho, planeta Saturno, já tem três planetas no céu, acompanhar também, a própria Lua, né, que é o objeto que se destaca bem, para a poluição luminosa da cidade, mas, ultimamente, eu tenho conseguido fazer, com algumas técnicas, até fotografias de nebulosas, aqui de casa mesmo, e olha que fortaleza, a poluição já está escondendo, a estrela de 6ª e de 5ª magnitude, né, talvez até de 4ª magnitude, por aí, então, a magnitude é uma, uma maneira de você medir, essa, a ordem dos brilhos das estrelas, né, maior brilho, menor magnitude, tem um, umas escalas, para fazer isso, então, aí você consegue, já, com algumas técnicas, fazer esses registros também, mas nada como, o mochila, equipamento, e se, se meter no meio do mato mesmo, para esconder, fugir da luminosidade, da poluição luminosa das cidades, e aí, a aventura, a astronomia tem esse lado também, nessa área da astrofotografia, né, e assim você descobre muito lugar legal, e, bem, procurem o Clube de Astronomia, de Fortaleza, CASF, né, que a gente pode, depois, mandar aí, alguns dados, a respeito dele, tá, que vale a pena, para vocês interagirem, é isso daí. Eu lembrei de uma coisa, eu queria falar, perdi completamente, é, a força aqui, é, sobre, digamos que, seja comprovada, a possibilidade, realmente, a ver vida em Vênus, isso complicaria muito, a gente poder estudar essa vida, porque, não, não podemos, mandar sondas, para coletar alguma coisa lá, porque, a menos que, seja possível, que não é, esterilizar a sonda, e mandá-la estéreo, a gente iria contaminar, a atmosfera de Vênus, e, possivelmente, exterminar, a vida, que nós não conhecemos lá, se, mandarmos alguma forma, de explorar, então, é algo que tem que ser, muito pensado, nessa, próxima, nesse tempo, que está vindo, caso, realmente, a forcina em Vênus, seja, ou nenhum dos seres vivos, como iremos explorar, essa vida, porque, de qualquer forma, da gente interagir com ela, usando sondas, ou então, levando, alguma coisa da Terra, para Vênus, irá contaminar, a atmosfera de Vênus, com vida, da Terra, e aí, isso pode gerar uma competição, e extinguir, várias espécies, dessas, que a gente, nem sabe, como que elas, podem ser, então, é algo, que se deve, pensar, nesse próximo ano, é, algo assim, e o lance que eu tinha falado, também, que eu, estou muito ansioso, né, da, é, computação quântica, é, acho que é isso. O Edmilson falou, um negócio interessante aí, a contaminação, por meio de sondas, nos planetas, né, olha, quando o homem foi à Lua, né, já, em 1969, um pouquinho antes, eles, os americanos, e os soviéticos, da época, né, eles foram signatários, de um acordo, para poder esterilizar, as naves, então, toda vez que se lança, alguma sonda, para o espaço, tem-se essa preocupação, é, não sei se vocês lembram, quando teve, uma sonda que foi para Saturno, né, a Cassini, a missão Cassini-Huygens, e quando a Cassini terminou a missão, eles fizeram com que ela descesse, para o planeta Saturno, de uma maneira, que ela queimasse, nas nuvens, na atmosfera de Saturno, para não sobrar nada dela, porque se ela estivesse, com alguma contaminação, a possível contaminação, né, que tivesse passado ainda, ia se perder ali, se acabar ali, na, na reentrada, né, então, eles se preocuparam com isso, mesmo vai acontecer futuramente, com essa sonda Juno, aí, em Júpiter, está orbitando Júpiter agora, e outras missões mais, isso porque, é, eu acho que foi Apolo 12, ainda em 69, os americanos pousaram perto, de uma, de uma nave russa, então, deu para eles chegarem lá, e tiraram um braço da nave, que tinha uma câmera, e trouxeram de souvenir, inclusive, a União Soviética, na época, fez uma queixa danada, por isso, ah, isso é patrimônio nosso, não pode mexer e tal, enfim, hoje em dia, isso está no museu, lá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, né, aí, parece-me, que foram analisar isso, e descobriram esporos de bactérias, ou seja, não tinha sido bem esterilizada, e se tivesse, a Lua não tivesse atmosfera, tivesse alguma atmosfera, e possibilidade de vida, poderia ter contaminado a Lua, né, recentemente, a Israel mandou, uma missão para a Lua, e nessa missão, tinha um experimento, com o Tardígrados, e a nave, ao invés de pousar, na superfície da Lua, ela caiu, então, tem Tardígrados lá na Lua, e a gente sabe, que os bichinhos, sobrevivem a muita coisa, tinha até colega, brincando, tudo bem, que isso aí, já é um exagero, mas, o Tardígrado, se a gente fosse voltar para a Lua, agora, encontraria ETs, né, Tardígrado já reproduzido, na superfície da Lua, mas, isso aí, é brincadeira, não é muito sério, não, mas, não deixa de ser uma crítica, em cima dessa, dessa, falta de cuidado, né, e aí, a ida de sondas soviéticas, para Vênus, na década de 1980, por exemplo, muita gente, levantou essa hipótese, rapaz, será que não foram, os próprios russos, que contaminaram Vênus, que a gente está detectando, de fosfina, de vida dessas, que as sondas deixaram lá, não é bem assim, porque não daria tempo, eles já fizeram uma estatística, em cima de uma estatística, quase que improvável, né, agora, a grande preocupação, é Marte, já tem muita sonda, indo para Marte, inclusive, em fevereiro, agora, chegam mais duas, ou três, aí, tudo bem, uma vai pousar, as outras duas, vão ficar em órbita, é, mas, é arriscado, inclusive, eles estão, com algumas ideias, até na Lua, na própria Lua, a Baia de Atkins, no sul da Lua, ela tem água, em estado congelado, dentro de algumas, pequenas crateras, por que, que tem água na Lua, como assim, água em estado sólido, professor, pois é, é porque tem regiões, ali, que a luz do sol, jamais chegou, não vai chegar nunca, né, pelo menos, por agora, então, aquilo ali, mantém, o, o, o gelo, talvez, de alguns cometas, que tem se chocado, com aquela região, e tal, intacto ali, e são algumas toneladas, dá para a gente, futuramente, montar umas bases, nas vizinhanças, e tirar água dali, por exemplo, mas, a missão, é, dos chineses, que agora, está no sul lunar, na face distante, da Lua, que a gente chama também, lado oculto da Lua, não é, erroneamente, chama-se de face escura, lado escuro, não tem nada a ver, eles estão, numa região, de uma cratera, que é próxima de lá, mas, eles não, eles, também são signatários, desses contratos, desses acordos, eles não vão, para a batia de arte, que é propriamente dita, justamente por isso, poxa, será que está esterilizado, esse material deles, lá, o over deles, então, tem que ter cuidado, com isso também, mas, gostei, Edmilson, levantou muito bem, essa bola, show, muito maravilha, isso aí. Obrigado, professor. Paulo, fiquei sabendo, que o planetário, está retomando, as atividades, não é? Sim, estamos voltando, previsão de reabertura, que eu tenho hoje, para dar, é dia 30 de outubro, não sei, se esse podcast, vai ao ar, antes ou depois, mas, novembro, nós já estamos funcionando, no início de novembro, nós já estamos funcionando, seguindo todos os protocolos, nós vamos funcionar, a princípio, com 35% da capacidade, né, que dá cerca de 25 pessoas, no planetário, serão quatro sessões, normais, né, após cada sessão, nós teremos, a esterilização do ambiente, né, essa pode entrar, com máscara, e teremos também, álcool em gel, na porta, para a galera poder usar, é legal voltar, porque, assim, né, as coisas já estão retornando, aos poucos, mas estão, se devem, se deveriam estar retomando, aí isso daí, já cabe em outra discussão, mas, o planetário abrindo, vira mais uma opção, né, para as pessoas que gostam, já podem frequentar, eu acredito que, observações, com telescópios, não vão rolar, tão cedo, observações públicas, por conta do, da questão de contaminação, né, o telescópio, você tem que colocar o olho, no ocular, e, aumenta, bem consideravelmente, o risco de uma, uma provável, contaminação, então, nós estamos voltando, com, apenas com o planetário, sem o projeto, escolas, e sem o noite das estrelas, que é o projeto, justamente, que nós utilizamos, os telescópios, no finalzinho de outubro, início de novembro, já estamos funcionando, de quinta-feira a domingo, provavelmente, quinta-feira a domingo, só vou confirmar isso depois, mas, no final de semana, nós estamos funcionando sim, a partir de, dia 30. E, como você está se sentindo, com essa retomada, de um novo normal? Cara, assim, não vou dizer, que eu estou, eu estou meio dividido, sabe, eu, eu queria muito voltar, porque, querendo ou não, você em casa, beleza que eu usei, sempre para estudar, sempre para me atualizar, mas, nada como você ter contato direto, com o público, isso é muito bom, para qualquer professor, não tem um professor, que diga que, sistema, a distância é melhor, do que o presencial, o presencial é muito melhor, porque você vê os alunos, né, que você, se conectar, com as pessoas, e eu sinto muita falta disso, porém, uma preocupação, que eu tenho muito grande, é com relação, a minha segurança, né, porque, beleza que a máscara, ela já previne, mas, a gente não pode confiar 100%, quando a gente sai de casa, nós aumentamos, bem esse risco, de exposição, né, nós já se expomos mais, quando, saímos, e, eu acho que, receber pessoas, ainda mais lá, nós vamos trabalhar, com 25 pessoas, dá, pelo menos, 100, 100 pessoas no planetário, em um dia, né, e o final de semana, dá 200 pessoas, e, claro que, se seguir todos os protocolos, reduz bastante, mas, eu não estou ainda 100%, sabe, eu vou mais, porque, eu tenho um contrato com isso, né, mas, eu vou seguir todos os protocolos, sanitários e de segurança, pra, enfim, né, poder voltar, mas voltar com todo o cuidado, Edmilson, você está nos últimos semestres, do curso de Química, no IFCE, e ainda estuda Astronomia, para Olimpíadas, nesse período de pandemia, como ficaram os estudos, pra você? Ficou, bem, complicado, porque, por conta, desse problema, de não ter horários, não ter rotina, de, tinha dias, que eu passava o dia todo estudando, tinha dias que eu não estudava nada, aí, hoje, ainda está nessa, tem dias que eu estudo alguma coisa, dias que eu não estudo nada, dias que eu estudo muito, e não só Astronomia, né, tem as outras coisas, pra estudar, e aí, gera esse, problema, do foco, eu não tenho muito foco, eu, gosto de estudar, eu gosto de Astronomia, eu gosto de pesquisar, mas eu não sou muito desfocado, então, muito simples, eu, ia aqui, perder ali, no raciocínio, e, quando eu vou ver, eu comecei estudando, é, sei lá, lei de Kepler, e, meia hora depois, eu estou, vendo o plano de governo, dos candidatos, à prefeitura de Fortaleza, nada a ver, eu sou bem, assim, é, de, desfocado mesmo, então, eu preciso, é, só, dar um jeito de, estou tentando ainda, dar um jeito de equilibrar, esse, esse problema. Você não está só, Edmilson, é, também, é mais ou menos assim, as coisas aqui. Realmente, é muito complicado mesmo, para o estudante se organizar, mas, tem até alguns aplicativos, que ajudam nisso, sabe, existe um aplicativo de organização, e produtividade muito bom, que se chama Forest, em que você, é, cronometra, né, os tempos estudados, ou trabalhados, e com isso, você vai plantando árvores, então, te ajuda muito a manter o foco, e, a atingir metas, é bem interessante, Forest, o nome do aplicativo. Meditar, também, é uma atividade, que pode te ajudar, a ter um foco, tem meditação específica, só para treinar o foco, e, assim, eu faço, e é bem difícil, realmente, manter o foco, você, tem que prestar atenção, na respiração, de repente, você está pensando, no almoço do dia, sabe, nada a ver, mas, mas você vai treinando, o seu cérebro, para manter o foco, é bem interessante, meditação, inclusive, tem um texto no blog, acessem lá, e, é bem interessante, tem gente que faz, mais pelo foco, mais pela, questão de, manter, ser uma atividade, para manter determinado, sabe, tem vários motivos, para fazer meditação, eu recomendo. O Lusca, perguntando aí, para todo mundo, sobre como vão as coisas, e agora, eu quero saber de você, Lusca, como é que vai a correria? Pois é, né, rapaz, é, uma correria danada, escrevendo os roteiros, para esse podcast, falando, convidando pessoas, e, talvez, muita gente não saiba, que eu também, estou trabalhando, lá no suporte técnico, do IFCE, o suporte técnico, é, é uma atividade essencial, porque, é, todo mundo, todos os setores do IF, essenciais, usam, é, tecnologia, usam computadores, usam impressores, e precisam de pessoas, consertando, consertando, problemas na rede, então, acabou-se que se torna essencial, mesmo, é, ninguém não abrindo laboratórios, eu acabo indo para lá, é, consertar os computadores, é, mas agora, mais recentemente, que começou a voltar, realmente, os bolsistas, estava bem reduzido o quadro de bolsistas, e, além disso, artigo, é, escrevendo resenha, é, escrevendo projeto, iniciação científica, é muita coisa, não sei, assim, é, não para, não para, não para, são dias muito corridos, e eu pensava que uma fase não ia chegar para mim, mas ela chegou, agora eu estou escutando forró, não sei como, inclusive, eu vou pôr, link para a minha playlist de forró, porró, você é maravilhoso, porró, você é muito bom, viu, a hora, top, pois é, eu pensava que não ia chegar, mas, parece que eu estou ficando idoso, E é isso aí E a gente vai tomando muito café Pra conseguir lidar com isso tudo Café hoje, café amanhã, café pra ser Vinícius, e você já fez essa pergunta assim pra mim, né? Agora eu quero saber de você O que você, como tá a sua correria? Cara, eu tô andando muito ocupado nesses últimos meses Tô aí no semestre de física, né? Tô fazendo aí alguns cursos de extensão que estão muito legais Mas que também ocupam tempo E além disso, trabalhando aqui no podcast Convidando gente, conversando Tá sendo uma experiência incrível Porque você conhece muita gente, aprende demais Então tá sendo muito legal pra mim E basicamente é isso Eu já tô voltando com o canal, provavelmente No período em que esse episódio lançar, né? Então, tá bem bacana E como você falou Você tá bem ocupado também Nesses últimos tempos Mas é uma coisa boa pra mente, né, cara? Ficar ocupado e tal Se desenvolver é uma coisa realmente muito positiva É sim, muito positivo É muito comum as pessoas, ao se apresentarem Falarem o signo como se fosse implicar em alguma característica pessoal Inclusive, alguns convidados deste podcast Que não estão tão envolvidos com o mundo científico Acabaram falando seus signos quando se apresentaram Como pessoas comprometidas com a ciência O que vocês acham da popularização da astrologia? A astrologia Ela já teve a vez dela Se a gente for pensar bem Nós estamos vivendo aí Falando tanto em mundo da ciência e da tecnologia E análises feitas Trabalhos Enfim, pesquisas em cima disso Se chegou a conclusões Sempre nesses pesquisas e trabalhos E a astrologia não tem fundamentação científica alguma E ela é uma coisa perigosa, né No sentido de Você tem a sua responsabilidade Mas aí você põe a culpa num planeta Ah, foi a conjunção de Júpiter com não sei o que Que me deixou assim E é isso É melhor a gente assumir as nossas responsabilidades, né Ah, não Mas é porque tem o perfil psicológico da pessoa Que bate com a cor, não sei das quantas O ascendente, o descendente Isso, aquilo, o outro Olha De qualquer maneira Não dá Se você for observar, por exemplo A própria palavra, né Astrologia Ela deveria ser algo tipo astromancia, né Que a astrologia vem de logos, conhecimento E esse conhecimento, esse logos daí Vem mais pelo lado psicológico De O astrólogo vê a pessoa Chuta Algumas frases E aquela famosa ideia de Vou jogar um verde aqui Pra ver o que é que eu colho daí lá Né E aí ele vê as características Usando frases feitas Que pode encaixar pra qualquer Entre aspas Signo, né Essa palavra signo vem de sinal Por exemplo Você vê que Uma pessoa que é do signo de leão, né Deveria ser de Tipo, 22 de julho a 21 de agosto Mas aí você vai olhar Onde é que o sol está Que a gente chama disso de signo solar Você vai ver onde é que o sol está Ele não está de 22 de julho a 21 de agosto Na constelação do leão Ele está de 12 de agosto a 17 de setembro Quer dizer, ainda passa 37 dias lá No escorpião é pior, né O pessoal diz Ah, eu sou de escorpião Porque eu sou de 22 de outubro a 21 de novembro Aí você vai ver o sol Só está na constelação do escorpião Em oito dias É de 23 de novembro a 30 de novembro O resto do tempo Em 18 dias Ele sabe onde? No Afilco No Serpentário Dá só uma passadinha, né No escorpião Só pode ter oito aqui Passar um café lá e sai É Aí diz Poxa, quer dizer que eu sou de Afilco? O décimo terceiro signo Já inventaram essa polêmica Até numa reportagem Acho que foi do G1 uma vez Virou polêmica É uma bobagem isso aí Não tem nada a ver Mas olha Outra A influência que existe na pessoa Quando ela nasce Qual é? Gravitacional? Poxa, se você for usar isso Pronto Trabalha só a gravitação de Newton A influência gravitacional do planeta Na criança que está nascendo E do parteiro Na hora que está pegando a criança O parteiro vai ter influência gravitacional Maior do que a do planeta Outra A constelação E para formar os signos Os sinais Que tem o mesmo nome da constelação Constelação é ilusão de ótica A gente não tem a visão de profundidade Então não vê que as estrelas mais próximas E as estrelas mais distantes de nós Então você vê altura, largura Mas não vê profundidade Para você ver profundidade A distância dos seus olhos Tinha que ser mais ou menos A distância Terra-Sol Então complica Então Signo Esquece Isso foi uma maneira De um sistema geocêntrico Que a astrologia é Que a astrologia A Terra tinha que ser parada O centro do universo Tudo girar ao redor Ou seja, um sistema geocêntrico Aliás, antropocêntrico Porque aí tinha tudo Acontecer em torno do ser humano Então Quando você vai ver essas Ela é falha Características das pessoas A gente vai ver Ah, mas o cara de virgem É mais isso, mais aquilo Mais circunspecto O de gêmeos Mais comunicativo Isso, aquilo, outro Aí você vai perceber Que outras ditos signos Também tem essas características Ah, professor Mas bate muito bem comigo Olha, deixa eu comentar aqui Um negócio Uma vez O James Randi Que era mágico Profissional Ele fez uma pesquisa Numas universidades Da seguinte maneira Ele pegou a turma Numa sala de aula De estudantes Bem esclarecidos E pediu para cada um Escrever o nome completo Data de nascimento Local de nascimento Horário de nascimento Ele ia fazer os mapas astrais De cada um Semana seguinte A equipe dele Distribui por cada um Vai chamando Com o envelope fechado Vai chamando o nome E entregando para a pessoa Isso eles filmando Depois ele disse Agora abram o envelope E as pessoas Abriram e leiam O que tem aí Aí as pessoas Nossa, como é que o senhor Sabia que eu sou desse jeito Está me descrevendo Perfeitamente O outro cara lá Dizendo isso E tal E tal E tal Ele disse Muito bem Agora fechem os envelopes Coloquem tudo de volta E fechem os envelopes E quem está na frente Passa o envelope Para o de trás E o último Passa o envelope Para o da frente Que é para todo mundo Ter o envelope Um do outro Beleza Abra o envelope E leiam Todo mundo começou A dar gargalhada Era a mesma frase Eram as mesmas frases Para todos Na mesma sala Então Isso é a tal Da astrologia É um alento Para enganar a pessoa Para um faz de conta Tipo Poxa Existem responsabilidades Que eu não quero assumir Então eu vou jogar Essas responsabilidades Para Júpiter Já pensou O planeta Júpiter Está lá na dele Ele vai chegar E dizer Não, eu vou influenciar Na vida de fulaninho Hoje Nada a ver Muito furado Isso daí Em condições E só para fechar Uma vez Um amigo meu Estava acompanhando Um programa de rádio E o cara O locutor Disse E agora Com vocês O momento Do horóscopo Aí ele metia a mão Aqui Pegavam as revistas Velhas Abria a revista E você que é do signo Tal E ele chutou Qualquer signo Aí lia o que tinha Na revista Detalhe As revistas Antigas Quando não No jornal Famoso Aqui da cidade Meu primo Trabalhava No arquivo Do jornal Veio o cara Do caderno 2 Pedindo a ele O jornal Da semana anterior Aí quando ele entregou O cara foi metendo A tesoura Ele disse Não cara Que é isso É do arquivo Não pode fazer Desse jeito Não é porque O cara que faz O mapa astral Faltou E eu vou Mexer com o que tem Aqui Para colocar Dessa próxima semana Enfim Não dá Né cara É por isso Elique Eu sempre falo Que o meu signo É físico Peraí Você é o que? Eu sou físico Uma vez Perguntaram Qual é o teu signo? Dragão Dragão Falam chinês Olha lá O chinês Tem muito mais fundamento Do que esses outros Eu acho que A única É Acho que A única Coisa boa Dessa história De signo É o pessoal Saber quais são As constelações Do zodíaco Mas Se você fizer Uma pergunta Para essas pessoas Que acreditam Cegamente Em astrologia Pergunta Para elas O que é Que significa Constelação Do zodíaco Só essa Simples pergunta Somente Se eles vão dizer Alguma coisa Não sabem É a mesma coisa É uma Psicodossiência Que é amplamente Divulgada E muita gente Acredita Porque É passada De boca em boca E a pessoa Se identifica Ah não Mas é tão eu E assim São perguntas Que são São rasas Na verdade São afirmações Rasas Que qualquer pessoa Que leia Vai se identificar Então é por isso Que tem uma grande Aceitação E as pessoas Também gostam De terceirizar Um fator Da sua própria vida Basta você ver Que tipo assim Alguns Horóscopos Eles falam Ah sua cor Hoje é preta Sua cor Hoje é rosa Sua cor Hoje é verde E tem muita gente Que ainda acredita nisso Que só sai de casa Com a tal cor Uma vez eu conheci Uma pessoa Que seguia Isso A risca Que ah não Hoje é segunda-feira Tem que usar vermelho E não sei o que Não sei o que mais Então assim Eu acho que A principal função Na astrologia Hoje É falar para as pessoas Existem Tais Conchelações Do zodíaco Mas É Assim né Também tem um prejuízo Que É uma É uma Uma Pode dizer assim É uma desinformação Muito grande Sendo passada Para as outras pessoas E Nós como professores De ciência De física Temos que Física é astronomia Nós temos que Informar qual é a realidade Que a realidade Não é tão mágica Assim Que Júpiter Não está nem um pouco Se importando O que é que você vai fazer Da sua vida Marte também Não está nem aí Mas você só poderia Se preocupar com Marte E Júpiter Se ele tivesse vindo Em direção à Terra Fora isso Fique tranquilo Verdade Mas olha Astrologia Quando for olhar Para a alquimia Por exemplo Que a química Também já passou Por essa né A química Olha Edmilson A química Hoje em dia A ciência maravilhosa Que é No passado Teve a alquimia E as pessoas Usavam também De cores Pedras preciosas É A própria astrologia Né Para associar O planeta O sol A lua Com alguns elementos Químicos Por exemplo A prata A lua Representa a lua O sol O símbolo do sol Que é uma bola Com um ponto no meio É o ouro E assim vai Para os outros elementos Químicos Né Era na época Da descoberta Da busca Da pedra filosofal Aquela coisa toda Então isso Ligado à alquimia Alquimia Hoje ninguém pratica Mais Por que Você tem a química Tem a física nuclear Para você fazer A transmutação De elementos É física nuclear Fusão nuclear Fissão nuclear Né Agora Astronomia Como dizia o Kepler Que foi astrólogo Né O Johannes Kepler Ele Para não morrer de fome Ele trabalhou Como o astrólogo Do rei Era o cargo Que tinha na época Para ele Mas ele escreveu Uma vez assim A astronomia É a filha honesta De uma mãe Desonesta Mesmo ele trabalhando Como astrólogo Porque ele sabia Que ele fazia O mapa astrólogo Porque ele fazia O cálculo matemático Como astrônomo Né E aí a interpretação Cabia lá Para o pessoal do rei Né Porque ele sabia Que era furada Né Esse misticismo Né Então A gente precisa Se desprender disso Se nós somos Seres evoluídos A gente tem que Se desprender Dessas coisas Né Bom Alguém vai dizer Assim Ah mas na alquimia O próprio Isaac Newton No final da vida Ele fazia umas coisas lá Que era da alquimia Pois é Mas o Newton também Em certo momento A gente se desprendeu Dessas coisas Então quando a pessoa Fica dependendo De uma cor Para poder sair de casa De um planeta Disso daquilo Outro Isso é muita insegurança Os psicólogos Os psicólogos Os psicólogos trabalham Os arquétipos Né Vão trabalhar Em cima Desse lado Aí Por exemplo Das características Dos signos Existem Enneagramas Isso aqui Para que? Porque existem Perfis psicológicos E esses perfis Psicológicos Se encaixam Muitas vezes Em 12 Ou 9 Dependendo Daí Que você vai Trabalhar Estudar E assim Alguns psicólogos Né Algumas Tem um amigo meu Que é psicólogo A gente pode Depois ver isso daí Chegam Nessas 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 Ideias Mas não Pela astrologia Em si Ah porque Vai dividir o futuro Do fulano E tal E tal Nada a ver Tá É mais É justamente por isso Que muitas vezes Dentro daquele arquétipo Né Tá uma pessoa insegura Que ao invés de assumir A sua vida Tá botando um planeta Para reger a vida dela O sol A lua Para reger a vida dela Isso é uma coisa falha Principalmente Para nós Que vivemos Nesse mundo De hoje O mundo Da ciência Poxa Vendo na dependência De tecnologia Ou você vai dominar A tecnologia Eis as questões Que a gente Precisa levantar Então A gente tá falando Tanto de signos O Marcos já falou um O Paulo já falou outro Edmilson A gente quer te escutar Qual o seu signo? Primeiro Como os usados disseram Realmente A psicologia É uma coisa assim Que uma palavra Simples Que resume É algo Ultrapassado A gente A gente já tem Há muito tempo Formos melhores De explicar A psique humana A O mundo Ao nosso redor Como As pessoas Se relacionam E essa forma Realmente não explica Realmente não explica nada Na verdade Nunca explicou Mas Na época Era o que tinha E é início Mas Realmente O que acontece É que É só uma desinformação Que vem sendo passada De muito e muito tempo As pessoas acreditavam Na época Porque não tinha como Você provar Que tava errado Nem nada assim Mas Hoje em dia Não é mais o caso E A gente se prender A isso É bem Arcaico Eu ia falar A gente também Desse caso O famoso Que foi Só da alquimia O famoso alquimista Foi o Newton Mas Não Influencia Muita coisa Mesmo se ele tivesse Morrido alquimista Acontece que Ele Mesmo sendo um gênio Como era Ele errou Na alquimia E poderia Morrer Estando errado Porque Nem todo mundo Acerta sempre Então assim Né A pessoa Mesmo que A pessoa pode viver Hoje Na ilusão Que é a astrologia E depois Se desprender Ou um gênio Famoso Uma pessoa Ultra inteligente Pode acreditar Em astronomia Astrologia Quer dizer Astronomia É óbvio que acredita Mas a astrologia Só não vai mudar O fato De que tá errado Só Pode acreditar Mas vai Acreditar Numa mentira Então É Ela não funciona Você acreditando Ou não Não vai mudar O fato Da astrologia Não funcionar Não Sem um conhecimento Verdadeiro E É É isso Síndico Na ciência Poderia ser Stephen Hawking Dizendo que Acredita em astrologia E não Tornaria ela Mais Verdadeira Mais falsa Menos falsa Do que ela já é Porque Não existe Argumento de autoridade Em ciência E É Isso mesmo Astrologia Enfim É basicamente Uma forma Das pessoas Quererem Simplificar Algo Que é complexo Que é como As pessoas Funcionam E querer Justamente Como já foi Dito Colocar a culpa Do traço Da personalidade A culpa De um certo Comportamento Em outra Coisa Que não Ela mesma Que fez O tal Comportamento Tem o tal Traço de personalidade Bom É isso mesmo Que eu tenho A falsa vida Eu ia comentar Algo bem Interessante Sobre o que você Falou Que nem todo mundo Acerta sempre Na verdade Ninguém Acerta sempre A pessoa Que você acha Que é perfeita Ela erra também E é normal Errar A gente tem que Naturalizar Que pessoas erram A gente é humano E tem erros Falhas É bem interessante Isso E também Não importa Realmente A questão De O grau O título Da pessoa A ciência Não leva em consideração Isso Leva em consideração Provas Realmente Boa Lucas E eu ia até Comentar também Que eu gostei Da levantada de bola Do Edmilson O seguinte A história De acreditar Ou não Na astronomia Astronomia Não precisa acreditar Astronomia É ciência Astronomia É Já a astrologia Como já foi discutido Aqui Comentado aqui Ela já teve O tempo dela Já teve a época dela E se a gente For ver Poxa Adivinhar o futuro Pelos astros Por exemplo Estava mais Para a astromancia Astromancia Por que mesmo? Adivinhar o futuro Pelos astros Mancia É por aí É por aí Tem a quiromancia Adivinhar As coisas Pela leitura Da mão Falar em quiromancia Deixa eu abrir um aqui Só para nós Vai ficar longo Mas O Rubem de Azevedo Quando morava Em São Paulo Ele acompanhou Um colega Pesquisador Que o cara Fez o seguinte Ele pegava Passava carimbo Na mão das pessoas A pessoa Carimbava Com a mão Uma folha de papel Aí ele colocava Um códigozinho Para não identificar A pessoa Então ele colocava Para um quiromante Interpretar as linhas Da pessoa Aí uma vez Eles fizeram uma Que o cara disse Ah por essa linha aqui Essa pessoa vai viajar Muito Isso aquilo Outro e tal Quando ele foi pegar A codificação Que olhou Era de um orangotango Do zoo de São Paulo Quer dizer O bicho ia viajar Como se o bicho Vivia dentro de uma jaula Então tem dessas O quiromante Por exemplo Ele vai interpretando Seu futuro Porque o corpo Fala Você Ele está segurando A sua mão E vai falando Ele vai jogando Algumas frases E você Em algum momento Vai reagir De uma maneira Que ele sabe Fazer a sua leitura Corporal Então ele já sabe Poxa Já estou no caminho certo Eu vou agora Jogar outra frase E assim ele vai fazendo Essa prospecção Ele conta a vida Todinha depois Então tem muitas Técnicas desses caras E você pode Depois aprender Mas não para o mal Mas para justamente Não cair nelas Que é o caso Das conversas Astrológicas Por exemplo É isso aí Era só esse parêntese aí Não sei se já aconteceu Para vocês Mas comigo já aconteceu De eu falar Não a astrologia Não funciona Por isso Por isso Por isso Ficarem com raiva De mim Ah não sei o que Astrologia É a típica religião Não sei Rapaz É que nem o povo Da Terra plana Virou uma religião Isso daí Vai dizer contra Eu nem discuto mais Hoje em dia A pessoa pergunta Para mim Qual é o seu signo Eu sou físico A pessoa Não de verdade Eu não de verdade Eu sou físico É Aí se vier Encher muito Minha paciência Aí eu Ah é Pois vamos lá O que é Zodíaco O que é Me diz o que é Zodíaco Se eu Que é Zodíaco Eu lidi Com a Noce Muito bom Então Então Já é tradição Aqui a gente Comentar um pouco Sobre filmes Séries Podcasts E temas Da cultura pop Em geral Inclusive A gente lançou Uma votação Para selecionar Os melhores 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 De 2020 Nas categorias Filmes Séries Podcasts Julgadores De conhecimento E games Ainda não Voltou? Vote lá O que vocês Assistiram Leram Ou escutaram Nesses últimos meses? Vamos lá Vamos ver aqui O Cosmos Terminei de assistir O Big Bang Theory Que tinha perdido As coisas Coisa em dia Um seriado Muito bom Que eu gostei Dark Tá Me acompanhei Mas eu fui de O resto foi Algum filme Outro da Marvel DC Aquelas coisas Porque Também Eu tava muito Focado Em textos Pesquisas E outras coisas Além das aulas E lives E o resto É livro Aí livro Eu mexer Com um bocadinho Aqui De série Que eu assisti Recentemente Eu reassisti How I Met Your Mother Porque Eu tenho muita dificuldade De assistir uma série nova Eu gosto de assistir Uma série Aí pronto Se eu gostei da série Eu reassisto ela várias vezes Já aconteceu com House Já aconteceu com Two and a Half Men Aconteceu de novo Com How I Met Your Mother E Lucifer também Deu uma chance Pra Lucifer Todo mundo tava comentando Foi assistir Muito boa série Inclusive Tô esperando a sexta temporada É Então De série Foi basicamente isso E eu ouvi muita música Muita, muita, muita Muita música mesmo E futebol Eu sou muito fã De futebol Então É o que eu Mais gosto de fazer Assim Quando tô com o tempo Bem Eu Deixa eu lembrar Que eu assisti Dexter Tô assistindo Tô quase acabando Dexter Finalmente Tão muito tempo Nessa batalha Pra acabar Reassisti também Meio Major Moda Recentemente É Lúcifer Acabei a última temporada É Música Também ouvi Assistir Ah Assistir um filme bacana Do Wolverine Não é do Wolverine Do Hugh Jackman É O filme musical Que ele fez É O Rei do Show Achei muito massa O filme E Acho que é isso mesmo Ah Assisti Titanic Eu nunca tinha assistido Titanic É É muito errado Titanic Curti Pois é No final dos episódios Vocês já devem saber Que sempre fazemos Pequenas indagações As quais os convidados Dão breves respostas A primeira é altamente polêmica Star Wars ou Star Trek? Música Pô Eu sou suspeito Star Trek Eu não assisti Nenhum dos dois Então Nem Quer dizer Eu assisti Star Wars Achei chato Então não me crucifiquem Então eu vou ficar Vou me abster Dessa pergunta Ei Só levanta da mão aqui de novo O Star Wars Eu já assisti tudo também Porque meu irmão gosta muito Né E a minha nora De vez em quando Está trazendo alguma coisa Para mim Do Star Wars Também Então Ultimamente Estou meio dividido Mas aí Vem aquele papo Ficção científica Ou fantasia Levantei a bola Pois é Eu Até agora Só assisti Star Wars Eu não assisti Star Trek Mas Pelo tema Do Star Trek Eu já sei que eu vou gostar muito Pelos termos abordados Eu já sei que eu vou gostar muito Quando eu assisti Mas Por enquanto Estou Só assisti a fantasia Então Star Wars Mas Vamos ver Um dia desse eu assisto Star Trek Aí Aproveitando Deixando ali o Márcio Vocês preferem Ficção científica Ou fantasia científica Ou os dois Ficção É Legal Não sei Estou indeciso Buguei Buguei A ficção Eu acho legal Pelo seguinte Muitas vezes O O O O escritor Da ficção Ele faz umas coisas Que depois você vê Acontecer Por exemplo Júlio Verne Júlio Verne Quando escreveu Do Da Terra à Lua A descrição Que ele fez Do Homem à Lua É praticamente O processo Que se usou No projeto Apolo Agora por que? Porque ele adivinhou As coisas? Não Era futurista Nesse sentido Viajante do tempo? Não Ele era um cara lógico Que conversava com as pessoas Certas E perguntava Olha Eu quero escrever um livro Mas aí se Futuramente Alguém Tiver condições De ciência e tecnologia Quem sabe? Dos Estados Unidos Legal Seria um lugar bom Para lançar um foguete? Ah Da Flórida E aí Então fui pegando Essas deixas aí Dos cientistas da época Outra No Star Trek Você Pega o comunicador Hoje em dia Você tem o celular Não é? Então falando até em viagem Viagens espaciais Com dobra no tempo Dobra do tempo Cara Tem muita coisa Agora O Star Wars Mas também tem aquele lado De você abrir a imaginação Que é a parte da fantasia O Star Trek Troquei O Star Wars era isso E o Star Trek era isso E o Star Wars Você Abre muito a mente Por causa da fantasia E aí Deixa A viagem acontecer Na sua mente No sentido de Você ver aí Uma capa a espada De uma maneira diferente Então tem dessas também É o momento aí De torcer Mocinho bandido Essas coisas É Eu Também prefiro Eu prefiro A ficção Porque normalmente Quando eu vou ver Fantasia Eu não vou ver Uma fantasia Ciente Tirando Star Wars Que Star Wars é meu protegido Eu não vou ver Uma fantasia Científica Se eu for Para ver uma fantasia Eu vou ver Uma fantasia Que já não Seja totalmente Fantasia Tipo Harry Potter Nada Nenhuma correlação Com a realidade É Pra poder Nada Que seja Científico Não é assim Eu quero ver algo Totalmente fantástico Senhor dos Anéis Ou algo assim É Mas no caso O Star Wars Que Eu vi Eu fiquei tipo É incrível Aí Se eu Vou na fantasia Eu realmente Eu gosto De chegar Assim Por exemplo Ou tanto Fantasia Quanto Ficção Mas quando Vem algo Assim Científico Chegar aqui Sentar com Um amigo E começar A falar Sei lá Sobre Como é Que seria Possível Sei lá Uma Fantasia Científica Bacana Rick Mort Chegar Sentar E começar A conversar Ah No episódio Tal E aí Vai falando As coisas Lá Como Isso poderia Ser Talvez Plausível Em algum Ponto de Vista Científico Eu acho Isso Muito Bacana Mas É Pois é Agora No próprio Star Trek Já Há Alguns Seriados Mais Recentes Que Os próprios Treckianos Que Seguem Muito Pelos Episódios Originais Eles Viram Que Tem coisa Lá Que está Puxando Mais Para Fantasia Do que Ficção Ficção Científica Mas Ainda Assim Os Enredos As Histórias Ainda Sejam Ficam Curiosos Zacariquinto Fazendo Spock Essas Coisas Enfim Mas Segue Mais pelo Universo Pois é Mas Aí Teve Alguma Parte Dele Desses Seriados Que Já Começaram A fazer Uma Viagem Que O Cara Vai Para Outro Lado Da Via Lá Instantaneamente Que Aí Já Pega Um Pouquinho Já Dá Uma Esticada Na Ciência Então Já Teve Gente Chiando Nessa Parte Parte Por Que Eu Conheço Nos Traquianos Mais Radicais Nessa Conservadorismo Mas Como a gente tinha comentado No começo Tem momento que é bom Deixar a mente descansar um pouquinho E abrir os horizontes Mesmo Um Escritor Em Uma Obra De Ele Bom Falei do Júlio Verne Da Terra Lua H.G. Wells A Máquina Do Tempo Inclusive Nesse gancho Do professor Falou Em relação A Predições Tem um livro Muito Bom Do Arthur C. Clark Que se chama A Cidade As Estrelas Que ele Descreve Perfeitamente O conceito De Pendrive Até De Supercomputadores É Bem Legal Perfeito E no Júlio Verne Ainda dá Para Falar Da 20 Mil Legos Submarinos Do Submarino Que ele Também Previu No livro Ele Que deu A primeira Idéia Do que Seria Um Submarino Que depois Foi Usado Na Segunda Guerra É Deixar A educação De um Livro Que eu Estou Comecei a ler Agora Na verdade Deixa eu Só pegar o Nome Completo Do livro Aqui Só pode Ser Brincadeira Sr. Feynman Que fala Das histórias Do Feynman Foi um físico E esse livro É muito engraçado Tem umas histórias Muito loucas E Tipo assim Ele foi um físico Que também Veio o Brasil Então nesse livro Ele conta A experiência No Brasil É muito legal Desde criança Ele Mexia Nas coisas Ele pegava Os rádios Da família E Consertava E queria Ver por dentro E aí Ele conta A experiência No meio Científico É bem legal Inclusive Ele fala Do tempo Que ele esteve No Brasil Sim É Eu soube Eu comecei a ler Agora o livro Ah Então Estou falando Spoiler Não Mas Eu já sei Dessa parte Que ele fala Do Brasil Tudo mais Estou gostando Bastante Tem ebook dele Faço na internet Vocês podem divulgar Isso Mas Mas tem aí Na internet No Piratex Massa O que eu estou Lendo agora Eu não tenho a menor Ideia de como pronunciar O nome desse autor É Leonard Alguma coisa Miloide 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 Um andar do bebo Como acaso Eu aprendi Nossos livros Estou começando A ler agora Mas Estou achando Muito irado É só sobre Acaso E Estatística E tem outro Ai Tem outro Muito legal Também Peraí Eu amo esse autor Esse autor Escreveu junto Com o Stephen Hawking E ele tem um livro Chamado Subliminar Como Inconsciente Determina As nossas vidas É É muito bom É muito bom Os livros dele É E ele escreveu Até com o Stephen Hawking Viu Para Ver o livro Rapaz E vocês falando Desses livros Eu tenho um Que eu terminei Há pouco tempo Do Kaleb Sharf Segredos da gravidade Que é como Os buracos negros Influenciam galáxias Estrelas E a vida do universo No universo Então É uma Pedida boa Buraco negro Sempre Atrai Nas aulas De astronomia Como mentir Com estatística É o nome Do livro O autor Se chama Daryl Huff É O livro É sobre Correlações Sem sentido Que você É Com estatística Falsa Pode argumentar Um resultado Que não tem Nada a ver Com nada Tipo Um caso Que houve Na época Da poliomielite Que O governo Estados Unidos Começou a Medir A adotar Medidas Contra o consumo De sorvete Porque Os gráficos Estatísticos Do consumo De sorvete Batiam Com os gráficos Dos casos De poliomielite Aumentava No verão E era Muito grande No consumo Na faixa Atal infantil Aí O governo Americano Começou a dar Medidas Achando que A poliomielite Era causada Por consumo De sorvete O que Não tem Nada a ver Mas foi Por conta De uma Interpretação Malfeita De uma Estatística E aí Esse livro Conta Sobre como Você pode Usar estatísticas E outros Podem usar Estatísticas Para manipular Um resultado Então manipular As pessoas Terem Uma determinada Conclusão Que não Se diz Qual é a realidade É aquela Coisa A estatística Tem muitos Métodos Matemáticos Abordagens Matemáticas Mas Para entender Um fenômeno Você ainda Precisa da ciência Por detrás Para interpretar Esses resultados Exatamente Inclusive Tem um site Muito bacana Eu Vou demorar Hora Para procurar O nome Do site De novo Mas enfim Deixa Mas enfim Tem um site Bacana Ah Tá aqui O Spurials Correlations Ele é um site Só de Gráficos Estatísticas Que não fazem O menor sentido Como O caso De Filmes Do Nicolas Cage E suicídios Em piscinas Que o gráfico Corresponde Exatamente Mas É claro Que o Nicolas Cage Fazer filme Não tem nada A ver Com o menor De suicídios Em piscinas E Outras coisas Assim Eu vou procurar Depois Brincadeira Mas Será que Não tem nada Claro Cara Os filmes Eles não são Ruins Não Para a galera Estar se matando Agora É um filme Uma música Ou uma série Ixi cara Filme De cabeça Faz tempo Que eu não vejo filme Interestelar Um Pronto Um antigo Filme Legal Que é do Carl Sagan Contato Tá Mais recente O Interestelar Pronto Música Puxa Ultimamente Eu tô ouvindo Muito Mozart Clássico Ih professor Caretice Coisa de velho Não 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 Cara Ajuda Pra se concentrar Que é uma beleza E a série O Dark Pronto Eu agora O filme Eu vou botar Também nessa Temática Científica Barra Fantasia Perdido em Marte Bem legal É Uma música Eita Buguei agora Deixa eu ver aqui O que tá aberto No Spotify É a primeira música Eu tô ouvindo Muito eletrônico Esses dias Não tá abrindo Spotify Mas Sei lá Bota aí Luz Control Medusa Música muito boa E Uma série Lucifer É muito massa Lucifer É Eu indicaria Lucifer Como série Então como o Paulo Indicou Eu vou indicar Dexter É Um filme Eu vou indicar O Rei do Show E uma música É From Now On Que é uma das músicas Desse filme É Muito boa E de forró Edmigo Não Os Forró Ah não Foi o Lucas Que falou Bom Segundo Mas não se preocupe Não Viníci Eu vou deixar O link Da minha playlist Dos Forrózinhos Beleza Deixa Na publicação Beleza Se não tiver Banda ali Banda nozão Pode jogar Essa playlist No lixo Tem que ter Flávio José Viu Se não tiver Calcinha preta Bom Seguindo aqui Chá Suco Café Acho que essa aí É meio manjada Mas vai Café Chá Suco Todo mundo contra Ninguém concorda Eu pensei que todo mundo Ia falar café Mas vou ter só para ficar No contra Dá para polemizar Sem café Dizem Que a água É essencial Para a vida Mas nunca Falando do café Café É tão essencial Quanto Eu só tomo café Uma vez Duas vezes Por ano No máximo Quando estava No eliminar Por causa Do De que a gente Ficar até Dez da noite Mas tirando isso Não tomo café Não Tomo café De dez Dez minutos Se não estou em casa É bom dia Um copo de café Acabou de tomar café Tomo outro copo de café Muita xícara Porque a gente não toma um copo De tarde Mesmo às três E à noite também Eu estou até uma hora da manhã Duas horas da manhã Acordado Só na base do café Se não é só o soninho Então Constelação preferida Cara Às oitenta e oito Mas aí Para destacar um pouquinho Aqui a didática Pensar aqui No Cruzeiro do Sul Aí Ah professor Por que o Cruzeiro do Sul? Foi a constelação Que nasceu aqui no Brasil Se for ver Quando chegou a frota do Cabral Aqui no Brasil Tinha o João Faras O mestre João E quando ele veio A portar Ele desceu do barco Veio no escalé Cinco dias depois Que eles Descobriram Entre aspas Descobriram O Brasil E era confirmar Mas realmente Na realidade Aí Ele desceu em terra Porque ele estava com uma ferida na perna Não podia Andar Estava com as línguas Aí Os troços Aí Ele montou O astrolábio E tudo E ele tinha que reconhecer O céu Também Porque eles estavam Do Equador Para o sul Eles só conheciam O céu do norte Mais um pedacinho De céu do sul Visível lá A partir da Latitude de Portugal Aí O João Faras Viu Esse grupo De estrelas Que lembrava Uma cruz Que hoje Está dentro De uma área Chamada Constelação Do cruzeiro do sul Que não esqueçam Desde 1925 Constelação É uma área Do céu As pessoas Associam A figuras Nada a ver A figura Era a coisa mais antiga A clássica Que ficou Dentro dessa área Que é a constelação Propriamente dita Então O cruzeiro do sul Eu vou De Órion Porque Órion é Assim né Quando se vê Órion no céu Já No início da noite Já é dezembro Por aí Já é final de ano Então pra mim Marca muito Essas festividades De final de ano Também tem a questão De Órion Ter as Três Marias Que são bem fáceis De reconhecer Órion fica perto Do touro Também Que tem as Pleiades Órion tem Bellatrix Que é Uma estrela Que Autora de Harry Potter Ela pegou Esse nome Pra colocar Numa das personagens A Bellatrix The Stranger Que é um das vilões Um das vilões Da Vilã Uma vilã Do filme Também Órion tem A Nebulosa de Órion Que É Uma noite Bem Pode dizer assim Uma noite bem escura Você consegue enxergar Que ela tá ali Você não consegue Ver ela bem Mas ela tá ali Você consegue olhar Assim Opa Tem alguma coisa ali E no telescópio É muito bonito E É a minha constelação Favorita Órion É Como a minha estrela Favorita É Sirius A minha constelação Favorita É Cão Maior É Mas é só por isso mesmo Bom A pergunta Que se passam meses E ainda não foi respondida Por que o Queiroz Depositou 89 mil Na conta de Michele Bolsonaro Alguém aí Sabe me responder Rapaz Ele errou E eu sei pra minha conta Faz tempo que eu tô A tarde De rar Esse dinheiro E não consigo Cara Dou o dinheiro Pelos meus 89 mil reais Será que um dia Assim você vai Conseguir responder É mais fácil É mais fácil descobrir A cura pro câncer Do que descobrir De onde é que vem Esse dinheiro Viu De que as coisas São nesse país Mas enfim Foi muito bom gravar Esse episódio Com vocês Chamar vocês Pra essa conversa Mas infelizmente Este episódio E a primeira temporada Deste podcast Vai terminando aqui Agradeço muito mesmo Ao professor Leon Márcio Ao Paulo E ao Edmilson Que participaram Deste episódio E a final de temporada Tenho que falar O nome de toda A equipe aqui Meu muito obrigado Ao Vinícius dos Santos Evanildo Marques Pedro Lucas Rodrigo Pereira Gustavo Monteiro Maria de Souza O próprio Edmilson Pedro Cabral Samuel Farias Quilvin Rocha E Maísla Cavalcante Eita que é gente E é bom lembrar Que muito mais pessoas Ajudaram nos bastidores Com dicas Opiniões Sugestões Mas se a gente Fosse falar de todos Esse episódio Ficaria com 5 horas de duração Nem vocês pessoal Este podcast Teria parado bem antes Bom Eu quero agradecer também Aos convidados Obrigado por participarem Do episódio Foi um episódio Realmente engrandecedor Quero agradecer também A todos que participaram Dos episódios anteriores Foi uma experiência incrível E todos contribuíram muito Eu quero agradecer também A equipe Todos que o Lucas falou Que ajudaram Ajudam muito E sem vocês Esse podcast Seria realmente impossível Agradecer também A todos os ouvintes A galera que acompanha Que ajuda Muito obrigado mesmo Por todos vocês E é isso Estou muito feliz De ter participado Da primeira temporada E espero continuar Nos próximos episódios Espero que tenham gostado Dessa temporada Agora vamos passar um tempo Pensando Lendo E refletindo Para trazer episódios melhores Ainda na segunda temporada Mas você ainda pode Continuar nos enviando Mais e-mails Para o Universo de Luz Vamos fazer de tudo Para lhe responder Para encerrar Professor Leon Márcio Edmilson e Paulo Poderiam fazer As considerações finais De vocês? Primeiramente Agradecer A equipe Pela atenção E o convite A oportunidade Também Porque como Professor Mas além Do professor A gente se torna Nosso grupo Nós nos tornamos Divulgadores científicos Também De alguma maneira E isso nos lembra Quando eu fui Pupilo do Rubens de Azevedo Astrônomo Aqui do Ceará E Divulgador científico Hoje em dia Recebe homenagem No planetário O planetário Rubens de Azevedo O Paulo está lá Eu já trabalhei lá também E também Ano que vem Vai ser o centenário De Rubens de Azevedo A gente está preparando Algumas coisas Nas equipes de astronomia No Brasil inteiro Inclusive A Seara da Ciência Vai inaugurar A biblioteca Rubens de Azevedo Enfim Divulgação científica Gente É isso aí Que a gente precisa fazer Para tirar o Brasil Desse marasmo Olha as nossas Nosso Pantanal Nossa Amazônia Como é que está A Mata Atlântica Já praticamente foi embora Já se acabou Agora vai o Pantanal E a Floresta Amazônica também Que é isso É simplesmente Focar Em lucrar Sem conhecimento científico Dá para fazer algo sustentável? Dá Então a gente pensa nisso Correndo também Nessa mesma linha Poluição luminosa Cidade está horrível Aqui Você gasta Já foi feito pesquisa Em muitas cidades do mundo Se gasta em torno de 30% Da energia elétrica De uma cidade Olha 30% É muita coisa Tá Com lâmpadas Com luzes Que iluminam Para o lado errado Estão iluminando mais Para cima Do que para onde devem Então a eficácia Das luminárias Por exemplo Das iluminações Das cidades Poderia ajudar Muito bem nisso A gente voltar A ver as estrelas Aqui de uma cidade Como a metrópole Como Fortaleza E também A gente ajudar Uns aos outros Aí sempre Nesses momentos A pandemia Distanciamento social E tal A gente tem que ver Que o individualismo Está muito forte Hoje em dia E como Pessoas ligadas A educação A ciência Em geral A gente tem que pensar Também nisso Poxa Está na hora De eu aprender Com meu amigo Meu vizinho E ele aprender Alguma coisa Comigo também Essa troca É importante A gente vai Crescendo juntos É como eu digo Muito para os meus Alunos de Olimpíada Olha A gente tem uma meta Que é chegar ali Mas não queira chegar Sozinho não Vamos crescer juntos Trabalhar juntos Um ajuda o outro Um aprende com o outro Eu aprendo com vocês Vocês aprendem comigo Em algum momento Não é verdade? Essa troca é importante É isso daí gente Grande abraço Pegando o gancho Do Elis Que aprendeu com o Rubens E o Elis Foi um dos meus Primeiros professores Achando o Mia O Eli O Denis O Rafael E Vocês também Foram meus alunos No passado Não tão distante Então olha aí O ciclo O Eli Com o Rubens Eu com o Eli E vocês comigo E vocês Posteriamente com outras pessoas E eu acho muito legal Esse trabalho Que vocês estão tendo De divulgação científica Com podcast Com o próprio projeto Da Uber Que é algo além E Isso é muito bom Ver que Esse trabalho De divulgação científica Tá sendo feito E tá sendo muito bem feito Tá alcançando mais pessoas ainda E Eu agradeço bastante De estar fazendo parte disso De ser convidado Por vocês Pra participar Desses podcasts Eu acho que é o terceiro Que eu já participo E contem comigo Pros Pros outros que vierem Tá Eu fico à disposição Qualquer ajuda Que precisarem Eu Estou à disposição De vocês Muito obrigado É aquele negócio Didático Passado Presente Futuro Tudo conectado Tudo Eu lembrei Tudo Tudo conectado É Que constrói Eu gostaria De agradecer Pelo convite Tanto do primeiro episódio Como desse último E poder participar aqui Eu acho muito irado E Sério gente Valeu Ah Ah Jovens A gente continua Se vendo Nas redes sociais Então Não deixe De seguir E curtir A página Universo de Lusca No Facebook E no Instagram No Twitter É Arroba Universo de Lusca Sem um óculos E apesar De o podcast Estar dando Um pauso aqui O blog vai voltar Com textos A partir deste domingo Eu escrevi Um resenha Sobre o documentário O dilema das redes Dei uma lida Domingo E Vinícius O que vem aí No seu canal O Ver Santos Cara Provavelmente Quando esse episódio For lançado Eu já vou ter postado Dois vídeos Muito interessantes Que eu estou planejando Um deles É sobre as diferenças Entre A mecânica clássica E a relatividade Vai estar muito bom Esse vídeo E outro É um mais Um mais voltado Para a resenha literária Que é sobre a história Do último teorema De Fermat Que inspirou Um livro Muito interessante Também Que vai Basicamente Contar toda Essa trajetória Matemática Do teorema De como os matemáticos Do século XX E anterior Tentaram resolver O problema Proposto por Fermat E também Falar um pouco Sobre o histórico De como foi A trajetória Dos matemáticos E tudo mais Então vai ser Basicamente isso E estou planejando Mais vídeos Para o futuro É isso Tchau